Já soube o que aconteceu no Bar das Artes? Mas onde é que tu tinhas a cabeça? Andar à bulha por causa da Ana Rita? Eu achava-te superior a isso. Eu também pensava que era verônica. Mas não é fácil. Claro que é. Claro que é. Só tens a tentar na cabeça que a Ana Rita não merece que te dês esse trabalho. Eu sei. Olha, sabes o que é que tu precisas? É de espalhar-se ser essa cabecinha. E lembras-te de eu ter dito que queria começar a ter aulas de surf? Então, estou pronta. Podemos começar hoje. E tens material? Ainda não, mas arranjo. Bom, se tiveres mudado de ideias, claro que pronto, eu vou compreender. Não, não, é na boa. Eu também preciso ir para o mar para desaneviar.